Olá tudo bem meu nome é Thiago você está no meu canal e na dica de hoje eu vou estar ensinando você como mudar a data do seu facebook a data de aniversário e colocar para que todo mundo veja ou para que só você fique sabendo a primeira coisa que você vai fazer é ir no seu perfil na página de perfil aí você vai passando o mouse aqui ó do lado do nome vai ter esse lápis você clica esse aqui é um Facebook fake que eu tenho para dar vídeo aula aqui nessa opção aqui você vai aqui informações básicas de contato você clica nela agora você vai vir aqui a data de nascimento você vem clique em editar primeiro depois você clicar em ditar você pode mudar a sua data aqui para a data do seu aniversário certo você confirma aqui embaixo e aqui você marca quem pode ver quem não pode aqui você coloca público se você quiser que todo mundo veja e público se você colocar somente eu o Facebook não vai mostrar para os seus amigos o dia do seu aniversário se você colocar público ele vai mostrar para todo mundo é o dia do seu aniversário e também vai enviar a notificação para que seus amigos fiquem sabendo eu espero que tenha ajudado com essa dica valeu é só salvar aqui e curtir o seu Facebook com a sua data correta valeu e até a próxima a informação foi útil para você me ajude também curta o vídeo e inscreva-se no canal